Olá, crianças! Olá, família! Como vocês estão? Estão se cuidando? Espero que sim! Eu sou a professora Fabiane, da creche Minervina Coelho de Freitas, do Infantil 3. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje com uma música de acolhida, tá certo? Vocês vão ouvir a musiquinha que a Tia vai enviar para vocês, vão cantar e se divertir, tá bom? O conteúdo de hoje é o Avestruz. Vocês estarão realizando a história que tem nas páginas 130 e 131. Vamos lá para a acolhida? E em seguida vai soltando o ar devagarinho. Não tenha pressa, faça tudo sem se cansar. Arranje um espaço pra você se movimentar. Escolhe uma música alegre e bom pra tocar. Mexa seu corpinho e acompanhe cada beat. Não se esforce muito, obedeça seu limite. Levante cedinho, não deixe a preguiça te pegar. E cante! Chô preguiça, chô preguiça, se ela quiser te pegar. Chô preguiça, chô preguiça, agora eu não posso parar. Sai fora, chô preguiça, chô preguiça, não venha aqui me atrapalhar. Chô preguiça, chô preguiça, agora eu preciso estudar. Agora eu irei fazer a leitura da página 130. O Avestruz, o galo cantou, a ovelha despertou e estava com fome. O Avestruz esperto papou tudo o que havia por perto. Comeu melancia, feijão e ervilha, tomate e capim. Vecinhos e Prozinhas, de Penha Cavalho. Esse texto fala, o título é o Avestruz e fala de alguns animais. Cita aí o galo, a ovelha, o Avestruz, cita alguns animais. Você sabia que o Avestruz é uma das maiores aves do mundo? Ele não voa, mas é muito veloz. Tem pernas fortes e suas asas servem para dar maior equilíbrio. Ele tem um pescoço comprido e vigia tudo ao seu redor para ver se tem perigo por perto. Continuando na página 130, a criança agora irá observar a palavrinha que tem aí. Essa palavra é S, B, Avestruz. A criança irá observar a primeira letra que inicia essa palavra. Mas antes de nós vermos qual é a primeira letra, nós vamos observar quantas letras tem e quais são as letrinhas que formam essa palavra. Nós vamos ver lá quantia. Aqui é a palavrinha Avestruz. Vamos ver, a primeira letrinha é a letrinha A, B, E, S, T, R, U, Z. Essas letrinhas aqui formam a palavra Avestruz. Quantas letrinhas tem? Vamos contar quantia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito letrinhas, tá certo? A palavra Avestruz tem oito letras. Agora, observem aqui qual é a primeira letra que inicia essa palavrinha. Essa letrinha aqui. Que letra é essa? Muito bem, é a letrinha A. Aqui é a palavra Avestruz. A primeira letrinha é a letrinha A. A criança agora irá pegar um pincel com tinta e registrar essa letrinha no quadrinho abaixo que tem aí. Se por acaso não tiver esse material, a criança pode estar fazendo com pincel, com lápis de cor ou mesmo com lápis de escrever, tá certo? A página 131 é uma brincadeira bem legal e bem divertida. Essa brincadeira aqui, ó. Trilha ecológica. Vocês irão brincar com a mamãe de vocês ou com algum adulto que faz a tarefinha de vocês. Podem estar gravando, fazendo um pequeno vídeo e enviar para seu professor. Vai ser bem legal e bem divertido. Eu vou estar dando algumas orientações de como você brincar essa brincadeira. Vocês podem estar utilizando um dado para poder jogar e passar, né, as sequências que dá da trilha. Como pino, vocês podem estar usando o tubinho de linha, né, para passar a vez. Ou tampinha de garrafinha pet. Ou rolinho de papel higiênico, tá certo? Para vocês ir passando a sequência. Se por acaso vocês não tiveram o dado em casa, vocês podem também, outra sugestão. Vocês podem estar escrevendo os números de 1 a 6 e colocar no copinho e pedir para a criança ir tirando os números e vai passando. Conforme ela vai tirando os números, tá bom? Vai ser dessa forma. Eu vou enviar agora um vídeo demonstrando como você pode fazer essa brincadeira, tá bom? Vou falar para vocês aqui, dar uma dica de como vocês devem brincar essa trilha ecológica. É bem bacana e bem divertido. Estão aqui a Cecília e a Nicole para poder fazer essa brincadeira. Quem vai começar a Nicole? Vai, Nicole. Começa aí com o dado. 4. 4. 1, 2, 3, 4. No número 4, está dizendo assim. Imite um animal que vive na floresta. Se acertar, avance em uma casa. Qual é o animal que vive na floresta? Macaco. Tu vai imitar esse macaco. 1, 2, 3. Pronto. Aí você vai avançar uma casa. Eu avancei uma casa, o número 5. Fica no 5, pronto. Agora é a Cecília. 3. 3. 1, 2, 3. Número 3. Aqui é o 3. Pronto. Agora é a Nicole. Vai, Nicole. 1, 3. 4. 4. 1, 2, 3. 4. 4 no 9. No 9 é 4. Diga o nome de um animal doméstico. Se acertar, avance em uma casa. Cachorro. Cachorro. Muito bem. Animal doméstico. Vai avançar uma casa. Avancei uma casa. Muito bem. Pronto. E assim por diante, vocês vão fazendo. Até chegar aqui o vencedor. Tá bom? É dessa forma. Essa foi a minha aula. Nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecer de enviar foto ou pequenos vídeos para a sua professora. Tchau. Até a próxima.